Boa noite. Santa Catarina tem a maior expectativa de vida e a menor taxa de mortalidade infantil para ambos os sexos no país. Os dados fazem parte da tábua completa da mortalidade 2013, calculada pelo IBGE e divulgada agora no começo do mês de dezembro. De acordo com o levantamento, a expectativa de vida dos catarinenses é de 78,1 anos e um total de 3,2 anos a mais do que a média nacional de 74,9 anos. Santa Catarina também apresentou a maior esperança de vida entre as mulheres de 81,4 anos e dos homens de 74,7 anos. É claro que do ponto de vista da saúde e da qualidade de vida, essa informação pode ser comemorada. Mas como é que fica a previdência social? A mesa está formada e o debate sobre previdência social começa agora. Lembrando sempre que você tem à sua disposição um canal de comunicação conosco, o e-mail conversas arroba tvcom.com.br, as nossas redes sociais que aparecerão no seu vídeo em instantes e ainda também o nosso WhatsApp 9188 4044. O telefone é de Florianópolis, o código é 48 e aparece no seu vídeo nesse momento. O programa de hoje recebe para conversar conosco sobre esse assunto, Neudir Giacchini, presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui de Santa Catarina, a CUT. Também o advogado, Eliel Valézio Carcles, membro da Comissão do Idoso da OAB. Felipe Gressler Chaves, membro da Comissão de Seguridade Social e Previdência Complementar da Ordem dos Advogados do Brasil. E Everson Salen, advogado especialista em direito previdenciário. Conversas Cruzadas está no ar em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel e bagias, melhores oportunidades em aluguel com imóveis e valores especiais. Cota 40 anos, marca de credibilidade e imóveis de valor. Sebrae, soluções para sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Queires, Natal encantado, compre e concorra a 5 Renault Sandero. Senhores, boa noite. Obrigado pela gentileza da participação de todos aqui conosco. O assunto é importante, nós tivemos a notícia divulgada agora no comecinho do mês de dezembro. E muita gente observou com bastante alegria pelo fato de a expectativa de vida ter aumentado. Mas nós estamos aí em meio a debates em torno da Previdência Social. Sempre, né? Fator previdenciário, outras questões importantes. E num ano como agora, de crise, a perspectiva de crescimento baixíssimo da economia para o ano que vem, a preocupação é justamente essa. Como é que se paga mais pessoas que têm expectativa de vida maior, se mantém os benefícios e se consegue garantir qualidade de vida a essas pessoas? Eu queria começar com essa pergunta, que vai rodar a mesa inteira, com o advogado, o doutor Eliel, que está conosco nessa noite também, participando do programa. Boa noite, obrigado pela participação. Como é que o senhor interpreta esse desafio de aumento de qualidade de vida, aumento de expectativa de vida e contas públicas que precisam ser apertadas? Muito obrigado pelo convite, estamos aqui mais uma vez. E eu vejo o tema com bastante preocupação, em função das questões das contas públicas e o aumento da qualidade de vida. Por quê? Porque isso vai gerar problemas sérios na questão previdenciária, vai gerar sérios problemas na questão da saúde, especialmente na questão do idoso, que ainda por vezes é visto pelo Estado, pelos municípios, inclusive pela União Federal, com uma situação de segunda ou de terceira importância. Sim. Quando, no ano de 2030, todas as estatísticas trabalham que teremos na faixa de 25% de pessoas idosas no Brasil. E isso, com certeza, vai aumentar, impactar nas contas públicas, vai impactar no nosso sistema de previdência, vai impactar no nosso sistema de saúde, e a gente precisa estar preparado para isso. Sim. Como é que se supera esse desafio, doutor Filipe, levando em consideração que nós não podemos estimar que a expectativa de vida se reduza, isso é, obviamente, ilógico, e nós também não podemos modificar, ou pelo menos eu acredito que essa não seja a ideia, para menor o benefício recebido por essas pessoas. A conta tende a não fechar, pela lógica cronológica. Qual é o seu entendimento? Boa noite. Boa noite. Agradeço também o convite por estar aqui. E, de fato, a expectativa de vida seria ir contra o que vem à ordem natural das coisas, que ela começasse a diminuir. Então, a tendência é justamente que ela vá aumentando. De que forma pagar esses benefícios ao fazer a conta fechar? Se vende muito a ideia que a previdência está falida, está quebrada, é deficitária, né? Se usa muito esse termo, a previdência social é deficitária. Sim. Porém, a questão tem que ser analisada de uma forma um pouco mais ampla. Não só da previdência, mas de um todo. Eu diria até no âmbito da seguridade social. E eu acho que um caminho para fazer com que a conta feche, por exemplo, que foi mais especificamente respondendo a pergunta, é o governo, o responsável por quem faz a gerência desse dinheiro, administra esse orçamento, separar um pouco a assistência social da previdência social. Sim. Porque aqui, quando nós estamos falando de benefícios previdenciários, eles são gozados em razão de ter ocorrido uma contraprestação para isso. E, quando se fala em assistência social, não houve essa contraprestação. Então, a assistência social, ela vai, enfim, prestar o fim que ela se destina para pessoas que não contribuíram para o sistema. Sim. Então, uma forma que eu vejo de fazer com que a conta feche, no âmbito da previdência, é um pouco mais de responsabilidade, de repente, por parte de quem administra esse orçamento, de separar e de conseguir fazer uma gerência melhor desse dinheiro, separar um pouco mais a previdência da assistência. Não estou dizendo aqui que é para não existir mais assistência social, de forma alguma. Só que o que a gente vê, na maioria das vezes, é um entrelaçamento desse orçamento e que a previdência acaba pagando uma conta que, de repente, ela não precisaria pagar sozinha e até eu vejo que ela não tem condições de pagar sozinha essa conta. Então, acho que seria importante começar a pensar um pouco quanto a isso também. O gerenciamento desse orçamento e uma certa separação no momento de conseguir destinar recursos para cada área. Porque o simples fato de vender essa ideia, que se vende na mídia, que é a previdência deficitária, para quem estuda um pouco mais o assunto, se aprofunda um pouquinho mais no tema, vai ver que não é bem por aí a questão. Agora, o senhor fala... a gente vai aprofundar a questão, evidentemente, mas o senhor fala de organizar, separar os recursos. Nós acabamos de ter aí, na semana passada, uma vitória do governo no sentido de eliminar o superávit. Então, me parece que, ao invés de combater um furo no tanque de combustível, tapando o furo, se resolve abastecendo todo dia o carro, completando o tanque, independente se aquela gasolina está vazando ou não. Então, muda-se a regra do jogo para tentar cobrir as contas do ano e do governo. É uma tarefa difícil, já do ponto de vista técnico, do ponto de vista da contabilidade, da matemática, e talvez mais difícil ainda do ponto de vista político. Isso frustra um pouco as expectativas de que nós tenhamos essa separação, essa organização dos recursos mais clara aplicada? Eu acredito que sim, frustra. Esse tipo de, quando a gente lê, tem acesso a esse tipo de informação, como foi a que foi falada agora, isso, de certa forma, nos causa frustração. Por quê? Porque a gente vê que os políticos, aí vou falar mais a parte política, que poderia estar mais envolvida quanto a responsabilidade, né, por administrar melhor esses recursos, não acontece. Em razão de existir tantas divergências, até, entre, na hora de aprovarem as leis, enfim, aprovarem os projetos e tudo mais, e eu acho que isso atrapalha, com certeza atrapalha. Vamos adiante, doutor Everson Salen está aqui conosco também, advogado, especialista em direito previdenciário, reforçar desde já, que nós convidamos para participar aqui conosco também, a Previdência Social, que teria papel fundamental aqui na mesa. Mas eles preferiram não estar conosco, negaram compromissos outros e não vieram ao programa. Por isso, nós estamos com a mesa mais técnica, para que a gente consiga discutir do outro lado, do ponto de vista do que não funciona, claro que o que funciona também, mas nós não vamos saber aí os reais motivos de uma ou outra coisa acabarem não funcionando. Bom, o convite foi feito, o microfone está aberto, caso alguém se manifeste em participar. Bom, doutor Everson, como é que o senhor observa essa questão e principalmente prever esse futuro de aumento de pessoas com direito a receber benefícios, mas um crescimento de receita que às vezes não corresponde. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, telespectadores. É sempre um obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre benefícios e assistência e Previdência e Seguridade Social. Essa é uma problemática que nós temos, né? Enquanto nós, ali nos bastidores, estávamos discutindo a inversão da pirâmide, né? Porque antigamente tinham nove trabalhadores para sustentar um aposentado. Hoje em dia, nós estamos invertendo essa pirâmide. Nós estamos hoje com três sustentando um e logo vai chegar um para sustentar dois. Nós estávamos discutindo aqui, como o doutor Elial até comentou no começo do programa. Uma das questões que eu acredito que seja importante, que seja fundamental para que haja uma fonte de receita para o governo é a criação de políticas públicas para tirar a pessoa da assistência social e trazê-la para a Previdência Social. Porque como o doutor Felipe falou há pouco, a assistência não existe uma contribuição para receber a prestação, a contraprestação do Estado. A partir do momento que nós criamos políticas públicas para que as pessoas que estão envolvidas no contingente de assistencialismo passem a contribuir para a Previdência, nós teremos uma fonte de arrecadação maior. Uma questão que o governo fez agora, recente, que é um lado positivo, é a Lei Complementar 142, que trata da aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Sim. A pessoa com deficiência hoje, se ela tem uma baixa renda, ela possui direito a receber o benefício assistencial chamado LOAS, benefício de prestação continuada. Sim. Mas existem algumas pessoas que elas têm deficiência, mas elas conseguem exercer algum tipo de atividade. Mas elas não exercem por quê? Porque elas vão ter que trabalhar 30 anos, no caso da mulher, 35 anos, no caso do homem. Elas dificilmente vão conseguir. Sim. Então, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, ela visa o quê? fomentar também as empresas e as pessoas para que elas saiam daquilo, daquela situação, que deixa ela à margem dos benefícios previdenciários e contribuem também para o Estado. Então, essa é uma questão positiva, mas existem muitas outras negativas. Por exemplo, a desvinculação das receitas da União, a chamada DRU, ela, apesar de estar na Constituição, ela permite que o governo desvincule 20% das receitas da Seguridade Social para outros fins. Esse é um problema muito sério. Por quê? Porque esse dinheiro, essa desvinculação, ela sai da Previdência, sai da Seguridade Social e ela volta? Não. Essa é uma problemática muito maior. Então, quando temos uma ação positiva para tirar as pessoas da Seguridade Social e trazer para a Previdência, nós temos outras muito maiores. E aqui eu não estou dizendo em corrupção. Claro. Estou dizendo em questões, assim, de organização, de gestão do governo federal mesmo com o dinheiro público. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas antes eu queria ouvir o outro lado dessa história, o lado dos trabalhadores. Por isso a gente convidou o Presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, aqui em Santa Catarina, Neudi Giacchini. Giacchini? Giacchini. A gente vai acertar. Tem mais três blocos ainda para eu acertar. Eu queria te ouvir sobre isso. Como é que os trabalhadores observam isso? Porque tudo que o trabalhador menos espera é trabalhar esses 35, 30 anos e lá no final ter uma aposentadoria baixíssima, uma condição de vida muito ruim ou ter que continuar trabalhando para manter um mínimo de qualidade, a tal da desaposentação, em linhas gerais, quando ele poderia gozar de um descanso, depois de ter contribuído tanto tempo. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite aos companheiros que estão para fazer esse debate. Eu vou aqui tratar mais da questão política. Como eu sou entidade de classe, deixar para os advogados tratar mais dessa questão jurídica e também técnica. E para nós, na questão política, sem dúvida nenhuma, que é um direito conquistado da classe trabalhadora e que nós vamos fazer a luta e a posição da CUT sempre foi e continuará sendo pelo fim do fator previdenciário. Como aqui já foi citado e eu vou frisar, esse caixa único que trata de um todo, mistura tudo, já tratado aqui pelos colegas antes, esse dinheiro foi usado, inclusive a gente já conversou aqui para várias coisas. O Everson falava agora, da DRU. Mas esse dinheiro, na verdade, quando no início da contribuição da Previdência foi usado para fazer Ponte Rio Neterói, foi usado para fazer Brasília, foi usado para fazer Itaipu, entre outras, citando essas três mais conhecidas, mas tantas outras obras que foram feitas e usado, esse caixa da Previdência e que agora, como disse o Everson, no início tinha 10, 9, já quem diga que tinha 11 trabalhando para um receber, essa pirâmide está se invertendo. E nós temos um papel também, como entidade sindical, luta de classe que a gente faz, também pensar na Previdência, como disse o advogado Eliel, no início, daqui 20 anos, daqui 30 anos. O que a gente quer com essa Previdência? Então, a CUT também, e que eu acho que é um debate que a gente precisa fazer, a sociedade como um todo precisa fazer, de que nós, olhando para isso, e esse não é o único tema, você tem a expectativa de vida da população brasileira aumentada, essa tabela que foi criada ela é uma tabela viva, assim que o IBGE divulga a expectativa de vida, a tabela também se move e, por consequência, acaba tirando mais direito dos trabalhadores. E não dá também para a gente admitir que a regra do jogo seja mudada com o jogo andando. quando você entrou lá nos anos 80, 90, na Previdência, você entrou e passou a contribuir com o regime previdenciário e tal. E depois você pega a partir dos anos 90, início, final do ano 90, você tem essas mudanças mais bruscas aí na questão previdenciária. E é lógico que nós também nos preocupamos ao fazer o debate dessa questão da seguridade como um todo, né? Porque como nós defendemos trabalhadores, defendemos o lado mais fraco da corda, a gente também discute muito a questão do assistencialismo, né? E aí, quando você vai praticar o assistencialismo dentro de um caixa único, você não tem a contrapartida. Esse trabalhador, esse cidadão, ainda não contribuiu e ele vai ter que ser assistido, enfim, então tem uma despesa aí. Então, nesse sentido, a CUT também pensa e estamos apresentando aí já faz um bom tempo que estamos discutindo e a nossa proposta para a questão da Previdência, inclusive eu não vi nenhum dos advogados citar, mas nós temos aí que é os 85 e 95. Sim. Para acabar com o fator previdenciário, a gente sabe que acabar simplesmente e não tem nada para colocar no lugar também não existe, não dá para a gente bater em ponta de faca. A gente, ao mesmo tempo que faz o debate e tem um comprometimento com a sociedade brasileira, também é presente. Então, nós defendemos os 85 e 95. Casado, então, a idade, com o tempo de contribuição, é uma mulher 50 anos de idade e 35 de contribuição e o homem 60 e 35. Ou isso pode ir diminuindo, seria a contribuição e a idade, né? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai voltar a falar desse assunto, vai ouvir o que as pessoas nas ruas falam sobre a aposentadoria, se elas estão preparadas para isso, conhecem os seus direitos e têm um planejamento traçado e ainda vamos continuar discutindo essa questão dos 85 e 95 também do ponto de vista legal, né? A gente pode detalhar mais o que efetivamente a proposta oferece e saber com os advogados da possibilidade de que ela efetivamente aconteça e o impacto que isso teria também na Previdência. Daqui a pouco, estaremos aqui de volta. daqui a pouco,